Você tá delirando, Carmen! Eu não estou delirando e não sou cega! Eu tô vendo! Não é de hoje que você tá dando em cima do Greg! Que calúnia! Pensa que eu não vejo? Sempre por perto, sempre fazendo uma gracinha, um sorrisinho, fazendo charme... O que que deu em você pra ficar contra mim agora? Eu não estou contra você! Eu estou a meu favor, o que é muito diferente! Olha aqui, Sandra, eu não vou discutir com você. Agora, eu vou te avisar. Uma gracinha que você faça pra cima do Greg... E eu te despacho direto pra fazenda. Entendeu, não é? Mas, Carmen, eu não fiz nada! Eu não... Tá avisada! Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz só sim... Verdadeiro! É tudo que eu não sei contar... Verdadeiro! Coisas que eu tenho pra te dar... Vem de mocinho a brisa e me dizem que se eu ser feliz só sim... Eu fico muito feliz que o senhor tenha vindo, viu? Ah, eu não podia deixar de aceitar o convite. Olha só a alegria dele! Hoje à noite, eu e meu marido estamos indo pra Europa. Nós vamos passar por Amsterdão de conhecer a Nanda. Eu vou estar nos mesmos lugares que nós estivermos juntas. Isso é um espaço de reencontro. Você sabe que eu estive pensando na noite de inauguração da sua galeria. Exatamente isso, eu fiz um dia, um dia, eu gostaria de viajar com o Francisco e conhecer a Amsterdão, o local, a cidade onde ele foi gerado. Essa é uma ótima ideia essa! É, mas pra isso eu ainda preciso juntar um dinheirinho, né? Onde o senhor trabalha? Bom, eu tenho até vergonha de dizer, mas eu estou há meses sem trabalho. Quer dizer, eu me refiro a um trabalho fixo, não é? Sempre uma coisinha aqui, uma coisinha ali. É, a minha idade não é fácil. Há muita discriminação. Eu posso ver um emprego para o senhor na nossa casa de cultura? Eu não queria preocupá-la com isso, mas seria um presente do céu. Pois então, eu vou falar com o nosso administrador. Eu vou resolver isso antes de viajar, viu? Eu serei eternamente grato a você. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.